Romanos 14, do 1 ao 13 Assim o Senhor nos fala nesta manhã Acolhei aquele que é fraco na fé Sem discutir opiniões Uma acredita que pode comer de tudo Outro, sendo fraco na fé, só come legumes O que come de tudo, não despreze o que não come E o que não come, não condene o que come Pois Deus acolheu também a este Quem és tu para condenar o servo de um outro? É para o seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai De fato, ele vai continuar de pé Pois o Senhor tem o poder de sustentá-lo Há quem considere uns dias mais importantes que outros Já outras pessoas consideram todos os dias iguais Continue cada qual com o próprio modo de pensar Quem distingue um dia do outro faz isso por amor ao Senhor E quem come de tudo, come tudo para a glória do Senhor Pois ao comer dá graças a Deus E quem não come, deixa de comer por amor ao Senhor E também ele dá graças a Deus Ninguém dentre nós vive para si mesmo Ou morre para si mesmo Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos E se morremos, é para o Senhor que morremos Portanto, vivos ou mortos Pertencemos ao Senhor Cristo morreu e ressuscitou Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos E tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus Que todos compareceremos Como está escrito Por minha vida, diz o Senhor Todo joelho se dobrará diante de mim E toda língua glorificará a Deus Assim, cada um de nós Prestará conta de si mesmo a Deus Portanto, não mais Nos julguemos uns aos outros Antes Julgai que não se deve pôr Diante do irmão Nada que o faça tropeçar ou cair Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus A palavra de Deus dá um show, né? Palavrão A palavra de Deus, ela é um espetáculo Porque ela nos manda parar de besteira A gente fica batendo boca A gente fica discutindo Tanta coisa sem importância, gente Arrumando motivo de conflito Aonde até criança sabe Que não há razão para brigar É engraçado, né? Por que a palavra de Deus Fez essa discriminação aqui Do que não era para fazer E relatou com tanta clareza Porque era isso que estava acontecendo Pessoa brigando por causa de comida Porque um achava que não se devia comer carne Outro achava que era uma besteira Comer só legumes Aqui não se trata de ser vegetariano ou não Aqui a questão era religiosa Algumas pessoas acreditavam Que não deveriam comer carne Oferecendo isso a Deus E até radicalizando em relação a alguns animais Que o Antigo Testamento considerava impuros Então, para ser de Deus Para não correr o risco de comer Carne sacrificada aos ídolos Ou algum animal impuro Teve uns que cortaram de vez Mas se cortasse apenas A própria comida, tudo bem Mas além disso Ainda condenava quem não fazia Igualzinho quem gosta de fazer jejum Para aparecer, né? A pessoa faz jejum e conta para todo mundo Que está jejuando Já perdeu o crédito do jejum que está fazendo Jesus mesmo disse Já recebeu o seu pagamento Seu pagamento foi aparecer Então, não espere outra coisa Além de ter aparecido Aí a pessoa faz o jejum Conta para todo mundo E ainda critica quem não está fazendo Esse é um problema da pessoa com Deus Como diz aqui a palavra Ela tem o seu Senhor E é diante de Deus que ela vai prestar contas Se ela faz, se ela não faz Porque faz, porque faz Porque não faz Tem gente que não pode Gente que não consegue Tem pessoas que quando vão fazer jejum Elas se tornam insuportáveis Elas são terríveis Elas ficam com dor de estômago Com dor de cabeça E aí dói o corpo delas Elas fazem doer a vida de todo mundo Conhece gente assim? Ela sofre Aí ela é comunitária Ela é solidária Ela faz com que todo mundo Participe do sofrimento dela Se for para poder jejuar desse jeito É melhor não jejuar A pessoa jejua e faz da vida dos outros Um inferno Para quê? Não é? Então, é para Deus que você presta contas Do que você faz E assim também é com o seu irmão Pare de ficar julgando as outras pessoas Estou falando isso para mim Eu preciso parar De ficar julgando as outras pessoas Porque quem sabe deles é Deus Os outros, dos outros É Deus quem sabe E até amei quando essa palavra diz assim Quem é você para condenar o servo de um outro? Mas serve de quem? De Deus Essa pessoa que está no mundo serve a Deus E às vezes serve até sem saber Porque até de um mal feitor Deus aproveita Acredita nisso Deus não move o mal que ele faz Isso Deus não faz não Não inspira o mal que ele faz Não move o a fazer o mal Mas se aproveita até do mal que ele já fez Para tirar um bem Então até sem querer Às vezes a pessoa serve a Deus Até na vida torta aí que ela está Está vivendo Desagrada a Deus Mas Deus sabe Tirar um bem até do mal Então querendo ou não A gente pode dizer Gostando ou não Não é querendo Gostando ou não A gente pode dizer aí de boca cheia Que querendo ou não querendo A pessoa serve a Deus Então ela é um servo do Senhor Quem sou eu para julgar O servo de Deus Até mesmo Quando Quando Pedro fala Sobre os anjos decaídos Ele faz ali uma menção espetacular Diz que é pecado Até julgar até mesmo o demônio Que quando houve um embate Entre São Miguel Arcanjo E o maligno pelo corpo de Moisés Isso está lá Escrito na palavra de Deus Houve um embate Pelo corpo de Moisés São Miguel se pronunciou E disse para o maligno Para Satanás Deus te repreenda, Satan Pedro descreve de uma maneira maravilhosa Que nem mesmo o Arcanjo Miguel Ousou pronunciar uma sentença Contra uma criatura divina Porque o julgamento cabe a Deus Nem para aquele que já está condenado Um anjo de Deus Foi capaz de proclamar uma sentença condenatória Quanto mais eu e você Proclamarmos uma sentença de condenação Contra um irmão nosso Uma pessoa próxima a nós Um semelhante nosso Que Jesus deu o seu sangue para salvá-lo Então diz aqui Quem és tu para condenar o servo de outro É para o seu próprio Senhor Que ele fique de pé ou cai E olha São Paulo é maravilhoso E ele conclui dizendo De fato Ele vai continuar de pé Pois Deus tem o poder de sustentá-lo Essa palavra eu quero aplicar a você E muitas vezes tem sentido assim Tropeçando e caindo Se você cai é para Deus Nosso Senhor que você cai E se você fica de pé É para Deus Nosso Senhor Que você fica de pé Mas não é caído que você vai ficar Você vai ficar de pé Porque Deus tem o poder de te sustentar Ele tem o poder de nesse dia Nesta hora Nesse momento Em face de qualquer desafio que você enfrente Deus tem o poder de te sustentar de pé Mas para isso nós temos que parar De ficar de picuinha Uns com os outros Sabe porque enquanto nós gastamos gente A nossa força brigando entre nós Tem gente se perdendo por falta de quem anuncie Jesus Enquanto a gente fica discutindo benefícios pessoais Benefícios particulares Às vezes até a nossa forma de sustento Como é que eu vou me manter na vida O que eu vou comer O que eu vou vestir O que eu vou beber Onde que eu vou morar Diz o próprio Senhor Isso não é qualquer um É Jesus quem diz É quem não crê em Deus Quem não confia em Deus Que vive preocupado com essas coisas Porque Deus sabe que nós precisamos comer Que nós precisamos beber Que nós precisamos vestir Ele sabe E nos dará todas essas coisas E nos dará todas as coisas E nos dará todas as coisas Obrigado.